Fala rapaziada, bora fazer aquele vídeo, dia de semana mesmo, vou colocar o capacete aqui apresentar pra vocês a minha XTZ125 que nós montamos, tive o prazer de montar né, não é do ano top mas tá aí ó, montei agora nós vamos ali dar um rolezinho, rodinha que eu montei aí, prazer, roda da frente eu me montei agora só dar um tapa aí nessa parte aí de lataria né, e vamos ali dar um rolezinho né, dia de semana mesmo que a gente é ruim, como que vamos rapaziada, vamos ver se ela tem partida, mas eu não arrumei Eita pôr, não for pra dar trabalho nem quero, gasolina, bora, caramba Tem que ver o parafuso aqui rapaziada, ó, olha lá, vai ali no rio ali, vamos ver Vê se a bicha tá boa, tem que esquentar ela pra subir o burro Bora rapaziada, é marcha na minha tela, tem que ser essa sombra lá, não rapaziada, tá de motocelo Tem que arrumar rapaziada, ela tá com a frente meio que tá, deixa ela cair no salão É isso aí O que foi lá? Fiquei aí em casa pra fazer aquela lavagem dela, que eu não fiz ainda Vai skate, tudo vai ficando melhor, haha, quer ver? O ruim, rapaziada Dá pra fazer várias trilhas, tá? Mas não é isso aqui, ó Você só vai em primeirinha, ó Devagarzinho, então os caras que tá na frente somem, mano Ops, o cara cortou a trilha aqui, ó O que eu passava agora vai dar trabalho, hein? Pra ver, assim, pra virar Caramba, o cara viu que eu passei aqui Ele foi e jogou esse mato aí, ó Gente que arruma confusão à toa, né, família? Você vê? O cara viu que eu passei, né? Esse dia aqui, passa com meu filho Por que ele não jogou um mato pra lá, ó Olha o trilhão no espaço aqui e ali, né? Ele jogou aqui, ó É complicado, família Não é assim mesmo, vambora Esse dia também, né? Vem fazer uma trilhinha aqui Que nós andamos devagarzinho aqui Pra treinar, né, rapaziada? Querendo ou não, tem poucos meses que ando de moto de trilhinha Entra aí de moto de novo Tá de rato Aí a gente vem fazer uns fesses aqui, entendeu? Meu filho Eu vou falar pra vocês, rapaziada Você meteu, louco Ah, vou comprar uma moto de trilha Vou Vou pôr no mato e já era Rapaz, não faz isso não Não, mas eu ando de moto Tem muitos anos já, ó Eu ando de moto tem Meu filho tem 15 anos Tem 20 anos que ando de moto Fui andar de moto de trilha Meio do ano passado Pra comprar a XR Aí fomos reformando ela Vou devagarzinho Ficou reformando ela Pra Ficou na trilha Aí nunca tinha feito uma trilha Aí fui fazer os rolezinhos Primeiro role que eu fiz, eu não manjava Queimou a embreagem Porque você não pode Ficar controlando a embreagem É tocar o pau e meter marcha Mas eu não sabia, entendeu? Vamos fazer uma trilha Quer dizer, nem fui eu Eu tenho outra moto Uma Y, né? Vai sair vídeo no canal também dela Me dando um rolê noturno aí No centro e tal Aí eu fui fazer um rolê, mano Com ela E meu filho com a XR Aqui em cima Ela vai subir lá em cima agora Lá E... Vou mostrar pra vocês onde foi Aí ele queimou, mano A embreagem Mano, eu vi aquele bagulho acelerando Acelerando e não vi nada Aí cheguei lá E aí, o que aconteceu? Mano, a moto não quer sair do lugar A embreagem foi pro pau Por quê? Por quê, rapaziada? Não tem a noção Tá ligado? Não tem a noção Você Tem que vir Mandar a mão E ir embora Tá ligado? Você não manda a mão Parou no meio do morro Volta pra trás Se não, tenta Que não vai Vai queimar a embreagem E ele Tentando sair de um buraco Tentando sair Não saia Queimou a embreagem todinha da moto Cavou, tá ligado? É, o pneu de trás Pra quem manja aí de uma... Sabe o que eu tô falando Olha, o cara fechou o trelinho ali também Tem que ver porque ela tá falhando Essa moto já lhe pecabrou A dois, ela lhe peca em tanque Então aí, rapaziada Cavou, mano E a embreagem queimou E pra trazer a moto Aí, bagulho é o seguinte Tem que imajar Como eu tenho um tempo Trazando de moto Soltei tudo Deixei esfriar Aí ela cola de novo Mas o disco já era Aí ela colou Tá vendo que falha? Esticar a moto ela Deixa de moto Tem terceira aqui, ó Olha ela cortando Vê se é regulagem ou como foi Pô, dá uma chamada aqui Que forte é Para lá em cima do pico lá pra mim Ó Porque é que eu vou Fica mais de cima Nessa moto Tô terminando, né? Farolzinho também, vai Vai farolzinho Ó, rapaziada Mano Quer aprender a andar de moto? Compra Faz igual eu Vai da manhinha Tá ligado? Vai Vê nos vídeos do YouTube Pega uma assim, ó A 125 Uma XR XR é top, mano Só que ela é forte pra caramba Pra quem tá começando É muito forte Mas é o que? É uma moto Basta Tão atenção barata Essa daqui Queimou a embreagem Eu troquei Eu mesmo troquei a embreagem dela 30 real Que eu achei, rapaziada Se o áudio não tiver muito bom Rapaziada Tá sem microfone 30 real Paguei no Ó Aqui pra cima Queimou a embreagem Eu vou lá pra baixo Eu vou ali no Rio Fazer uns vídeos No Instagram Tá vendo? É Tem Instagram Das motos aí Que nós faz uns rolê XR 200 Você viu? Quem quiser Vou lá Eu não manjo Colocar na tela Se tá ali Fazer Maquiagem Em vídeo Porra nenhuma Então É só ir lá XR 200 Já era Vai ter uma motinha verde Que é a XR 9 Olha a galinha Que vinha aqui Mano É uma motinha gostosinha Que tem devagar Que as vezes Sempre tem uns doido Correndo aqui no pau Estava assistindo Olha lá a galinha do mato lá Olha lá rapaziada Galinha vinha do mato Até familiarizado Com o ser humano Então rapaziada O bagulho é louco Processo é lento Tá sem filtro Por isso que tem esse barulho Mano Eu falei com o mecânico Tá ligado? Eu manjo um pouquinho aí Eu vou fazer o curso agora de mecânico Eu manjo bem pouco Mas vou fazer o curso Algumas coisas que já trocam Só que tem que ter os ferramentos Tá ligado? Tá ali assim Aqui dá pra mim de carro Então Diz que quando ela Quando ela acelera Que ela corta Pode ser o filtro Tá ligado? Tá dando falta Mano Nem visto em gasolina Cometendo macho Se acabar Vai ficar aqui Eu vou embora Deixa ela aí Depois eu venho Tô meio louco Mano Eu tenho essas brisas Uma vez eu fui sair de carro Aí eu fui Pôr gasolina no carro Mano Cheguei lá Vou até mandar um salve pro Hoffman Ele que me salvou Com a XJ Quase morri Minha alma ficou No posto E o corpo veio Cê é louco Cê é de garoto Aí mano O carro deu pau Deixei aquela porra lá E vim embora Aí tomei o Hoffman na rua Ele já me deu uma carona Zoom corre Peguei um capacete ali Vim embora Deixei o carro lá Liguei pro mecânico O carro falou E aí Tá onde o carro foi? Tá lá no posto Puxa, você deixou o carro lá Deixei, mano Com paciência não Deixei lá Ó, rapaz Ó Os carros aí Tudo bom? Tá podendo entrar mais aí não? Não, sim Hã? Como assim? Entrar porque eu Sempre faço uns vídeos Umas fotos Ali no rio Entendeu? Da motinha É o dono aqui O senhor? Eu trabalho pra eles Não, mas eu tô Pode entrar então No caso É, enquanto tá aberto Aí pode entrar Pode tirar essas fotos Eu tô aqui pra não ter razão Ah, não Tá certo Porque eu sempre venho aqui Com meu filho Mas é pra tirar umas fotos Tá vendo a câmera aqui? Ele falou pra mim Ficar aqui Porque ele não tem razão Tá certo Agora Quem vem aí Pescar Vem aí Que nem você Tá falando de tirar umas fotos Tá vendo a câmera? Eu vim filmar Isso aí não tem nada a ver O que não pode aqui É invasão Invasão, tá certo Mas se você vai lá Tirar suas fotos Pode entrar Então pode entrar Tá bom Beleza? Tá bom Aqui tem O dono é quem Que é o dono aqui? Aqui é do Seu Caliço Que é o dono Da Santa Ediria Ah, eu sei quem que é Eu já trabalhei lá Na fábrica Aqui é do Seu Caliço Ah Então pode entrar Só pra Faça uns vídeos Um asfaltos ali Entendeu? Pode ir lá montando Tá bom Obrigado Ah, tá bom Não, beleza Porque a gente vem aqui Tava aberto Aí estão fazendo o portão De novo, né? Vai saber, né? Não, pode ir lá Não, pode ir lá O que eu falei Aqui eu tô aqui Pra evitar É razão É Porque se deixar Eu ando lá pra cima Mora aqui em cima, né? Nossa, invadiram tudo ali É As casas ali Os terrenos Tá tudo invadindo É isso que eu tô aqui Pra evitar Tá certo Agora eu vou Vem pescar Vamos tirar foto Sai mais grande Ah, tá bom Pode ser a vontade Beleza Então eu vou ir lá, tá bom? Só fazer uns vidinhozinho Pode pescar em tudo Mas eu não sei pescar A vez que eu vim aqui Que o meu filho Deu mal Perrar Então vai de duas horas Pra pescar aqui Quem disse que vai pescar Ah, mano Eu gosto de vir aqui, mano O ruim agora vai ser aqui, rapaz É lema É lema Se ela tô lá Eu tô sozinho Eu tô fudido É agora É agora O que faço da minha Vai dar pra ir não Tá muito mexido o rato Vou deixar ela aqui E vou fazer um vídeo De lá pra cá É, rapazado O bagulho é louco O processo é lento Não vou entrando nos lugares Aí sem permissão, rapazado Tem muita gente aí Que Que Faz maldade, velho Entendeu? Ah, você é Nutella Não vai passar erro Nada, rapaz É doido Tô com a botinha Tudo aqui Uma botinha mais ou menos Mas ó Ó Ó a fundura Que tá isso aqui Aí já morreu meu tênis Tênis de um sapato Ó a bichinha aí Pintar rodinha de preto Vou pôr O kit nela aí Gráfico nela Vocês vão ver, rapazado Vou pintar aquela Os projetores de mão vermelha ali Que tem nada a ver aquilo Vou pintar Vou deixar ela bonitinha Certo? Vou só chegar lá Aí eu filmo pra vocês Mas não daria pra passar não Caramba, os caras falam Que aqui é um Aqui é de um amigo Meu Fala que é dele O outro fala Agora que é do dono da empresa Olha Cortaram aqui Tão mexendo mesmo, hein Ó, rapaziada Como tá o rio Vai entender, mano Se eu tivesse com meu filho Eu passava Porque aí não tem medo não Porque Nós dois juntos Já tô lá, né Certo? O cara tá com jipe ali Eita, porra Olha, rapaziada Olha como tá bonito o rio, mano Olha Olha lá Olha o pato do mato lá, rapaziada Aqui, ó Vem nessa reta Patinho do mato Aqui eu venho muito fazer vídeo de coleira Olha que tá o patinho, ó Fazer vídeo de coleira Fazer vídeo de... Olha que bonito, claro De curiós Olha isso aí, rapaziada Não dá pra passar, não Porque os caras abriam tudo, ó Tá vendo? O rio tá muito... Tinha um capacete parado O rio tá muito... Cheio Então eu fiz a uma valeta aqui Pra água correr, ó Lá pra baixo Agora a biquinha deve tá gostoso lá, hein Porque agora tá indo muito fluxo de água Tá vendo? Olha aí Olha que top Isso aí, vou tá pausando aqui Já já eu volto com vocês aí Pra fazer mais vídeo Aí, rapaziada Cachoeirinha aí, família Aí, ó Que top Na natureza, rapaziada Também veio pra descer, mas aí Ó Tá um fluxo de água top, hein Né Pra quem gosta, hein Já tomei muito banho aqui Brincando, hein Tá doido Vai aí, ó Que top Cachoeirinha Vai lá pro outro lado de lá Vem lá do rio Onde nós tava lá em cima Olha aí, ó Tem tipo uma prainha ali Que da hora Vim com o facão Dá uma limpada aqui, ó Dá pra vir até Tá de boa Rua aqui Muita gente vem fazer Macumba As coisas aí, né E não limpa Faz só sujeira Ó, mas tá da hora, hein Jogar bonito Ó, nossa X-Telion Tá aí, ó Eita Então, rapaziada É isso aí Vou tá finalizando o vídeo aí Pra vocês Quem gostou Deixa aquele like Vamos fortalecer o canal Se inscrever Aqui na minha casa Vou dar uma limpagem Lavagem nela Isso aqui, ó Tudo queimado, ó Tá vendo? Ó Sujeira essa moto Coitada, ó Quebrada aqui Vou dar uma pintura nela Ou já vou meter o kit Já nela, já Né? Que é o kit Gráfico Fica muito louco Um escapamento Rodinha novinha aí, ó Tá boa Da frente também Tá mais nova, ó Certo? É isso aí Quem gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E fui! Fui!